Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, dia que vocês estão aí nesse dia Tem um combo parado ali embaixo e tem um carrão ali, mano Eu chamei o Uber, tá ligado? Chamei o Uber, por quê? Por quê? Porque você já tem que deixar o like no início e se inscrever no canal, pra gente bater 100k de inscritos, beleza? Essa é a primeira meta, não clicou ainda não, por quê? Vai quebrar seu dedo? Clica aí logo, vai, olha minha cara pra você, ó, 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 clica logo, vai, vai, clica O seguinte, hein, é... Ah, mano, cadê o Uber que eu chamei aí? Até agora nada Eu vou lá na polícia prestar queixa, tá ligado? Ah, o cara ali tá ali, tá ali Vou ali na polícia prestar queixa daqueles 1 milhão que eu perdi E eu decidi na minha cabeça aqui por quê, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar conversar com os colombianos, mano Que eu acho que não foram eles, tá ligado? Eu acho lá que não foi eles, mano Fala aí, irmão, é o Uber? O senhor Tonhão? Isso Isso, isso, ó, meu Tranquilo O cara ali na garagem ali, irmão Na garagem Tranquilo A da praça? Exatamente, a da praça Belo carro, irmão, tem um desses aí, só que vermelho Obrigadão, mano Foi tempão trabalhando aí pra conquistar Tá certo, é isso aí mesmo, né, mano Carro desse no carro do céu, né Isso, trabalha pelo certo Tem um cara ali, encostadão ali Pode ir, pode ir É, tá tranquilo Tá toda uma sombra ali, né, pegando a brisa Tá com pressa, alguma coisa assim Rapaz, vai no seu tempo aí, né, mano Você que é o motorista Quanto é que você acha que vai ficar daqui ali na garagem? Uns 300 300 300, pode ir Eu peguei uma moto esses dias, um moto-taxi Praticamente a mesma distância O cara me cobrou 400 conto, mano De moto, velho É, complicado Não, e sabe o que ele tava querendo que eu pagasse? 1500 Não, eu falei, não, não tem como não, mano Só se tu tirou de Ferrari, aí eu pagava, tá ligado? É, então Mas de XT, mano Dá pra ele comprar outra XT, velho É, certeza, mano Olha o Samu, aí Parece o negócio tá pegando Eu tô ali por trás ali, mano Aquela favelinha ali Ali atrás tá tenso o negócio, mano Ó, me fala aí Trampa de alguma coisa, ou seja? Sou dono daquela fazenda lá do Leite lá que você me pegou lá Isso aqui foi conquista, entendeu? É que eu vejo assim Trabalho de viagem no carro Aí eu penso em trazer o melhor pro cliente, entendeu? Aí eu adquiri aí que era um sonho meu E pra dar uma alavancada no trabalho, mano Só que difícil não é ter o carro, entendeu? É manter Pode crer Isso aí, pô O difícil é ter a roda O difícil que não tem o T é motor, né, mano? Sem a gasolina o carro não anda Com certeza, falou tudo Sem nem o que eu acabei de falar, velho O cara era um emprego novo aí, mano Pra dar uma ajudada que... Pô, é lá o Leite, lá o pessoal ganha grana, mano Só que você tem que tá pagando uma paradinha aí, ó Qualquer coisa Só entrar lá em contato Quanto é que ficou, irmão? Tá, meu querido Tá entregue Manda 400 aí Você falou que... Pô, meu, 200, olha Tranquilo, irmão Tá pago aí, velho Tá uma boa tarde Falou Boa tarde É coisa só chamar, hein Foi Pra nós Foi tu que chamou, não Foi o... Tá, peguei aqui meu GTRzinho Vambora ali na polícia ali, mano Vou lá na polícia lá fazer aquela denúncia Que eu vou fazer pra vocês, né, mano Vou descrever todo o cara, mano Vou descrever tudo, tá ligado? Eu já deixo tudo descrito lá, descrevido Que aí a polícia toma as providências Nem se tem polícia aqui, velho Nossa, meu monitor queimou, cara Tô usando um monitor muito ruim, mano Dá quase pra ver nada, velho Ó, tem vários carros aqui Vou deixar meu carro aqui Nossa, hein, querido Deu uma arrastada ali Mas ninguém viu, velho Vambora Vambora aqui dentro Aqui Tranquilamente Tá vendo os vários carros ali Alô, alô, alguém? Alô? 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 É, parece que a polícia não tá aqui, não Eu fui lá dentro Deu uma esbilhotada Não achei uma alma, tá ligado? Não achei uma alma, velho Caraca, o que eu vou ter que fazer? Será que eu vou direto lá na Colômbia Pra resolver isso, mano? Porque se eles quisessem me matar Eu tinha me matado, tá ligado? Então eu acho que eu vou lá Resolver isso de uma vez logo, mano Vou atirar Olha ali, olha ali Quem é aquele cara ali? Eu pensei que era um policial, mano Ué, era uma polícia mesmo, velho Porra, a polícia acabou de chegar lá na DP Ô caramba Vambora lá Vambora, vambora lá Vai, vai, bota capacete Bota capacete Vambora lá O policial chegou Vamos ver se esse cara vai ajudar mesmo Pode ser qualquer policial, né, mano Ficaram um cara, né Delegado Alguma coisa assim, mano O policial meio de chinelo aí Não vai adiantar em nada, velho Opa, boa tarde Não, não O veículo dele foi prendido por outro motivo, estilo Opa, boa tarde Boa tarde, senhores Eu tava querendo fazer uma Registrar aqui um Um roubo, pode se dizer, né É que um sequestro e um roubo Eu estava lá na minha fazenda E um rapaz Todo tatuado Chegou com o helicóptero dele vermelho Pousou na minha fazenda E tinha um compasso dele de moto já no chão ali Me abordando O piloto tava com a roupa toda verde Com essa roupa camuflada E eles me sequestraram e eles me sequestraram e me levaram pra um local Esse local O primeiro local foi aqui no Brasil ainda E aí eles tentaram contato com o exército Com a polícia Ninguém apareceu Então eles falaram que ia me executar Aí eu ofereci 500 mil Eles aceitaram por uma hora, tá ligado Aí me levou lá pra Colômbia Quando eles iam me matar Eu ofereci um milhão e eles me soltaram Então eu queria prestar queixa sobre isso aqui Vamos ver se os senhores conseguem Tá pegando esse cidadão Ele é brasileiro Eu preciso que o senhor me passe Todas as inscrições desse cidadão Então esse cidadão Esse tatuado Ele Ele tava com o rosto Com o rosto tampado, tá ligado Então a única coisa que eu vi Que ele é muita tatuagem Muita tatuagem mesmo Qual deles? O piloto ou da moto? Não, o outro É que ele veio junto com o piloto Ele veio na parte de trás ali Aí o da moto ele tava todo encapuzado Então a vozinha meio fina Então Também é fácil de achar Se achar junto E esse outro era todo, todo tatuado Mas todo mesmo É um helicóptero grande vermelho Ele tava com uma ro... Era um... Um Frogger por acaso? Hum... Eu não sei explicar se é o Frogger Mas é um helicóptero grande vermelho Ah, enquanto eu tava... Qual era a moto que o cidadão tava utilizando? A moto, a moto eu não tô lembrado agora Enquanto eu tava... Encapuzado, né? Que me botaram um capuz Chegou uma pessoa com a voz meio que de colombiano Paraguai, sei lá Me identificou Falou que é... Falou meu nome E depois ele fez a pergunta Para algum daqueles que estavam lá Se... Se ele era Do PCC Só que eu não ouvi a resposta Tá, não Beleza, então A gente vai tá dando uma averiguada O senhor sabe me dizer Qual era a placa da moto O modelo do... Modelo da moto e a placa Que tal que eu não sei Modelo Parecida com a... Aquela... Aquela S1000 Acho que é S1000RR Um negocinho Aham Aqueles mortão Mais alguma informação? De horário, mais ou menos Que eles te abordaram Um armamento Que eles utilizaram Armamento Um tava com a micro-use Se eu não me engano O outro Não sei Não tenho certeza Acho que era uma AK É, possivelmente Cidadãs aí estão É... A roupa do helicóptero Era toda verde camuflada O senhor disse? É, o piloto O piloto era toda verde camuflada Aí depois chegou Um quarto pessoa Como eu falei Você chegou uma quarta pessoa Não conseguiu identificar Eu só identifiquei A voz que é parecida Com um colombiano Paraguai Sei lá Mas ele me conheceu Ele me conheceu Era três aqui E mais um Que depois chegou Ó O parceiro Como é o seu nome? Desculpa É o seguinte Acabou de receber um copom aqui De um cidadão Que foi encontrado Mascarado Com uma roupa camuflada verde Ali na praça Seu que é Tá passando ali com a gente Pra identificar Então, mas isso aí Não foi agora Isso que eu tinha que informar Pra vocês Não foi agora Já tem... Não, mas a gente tem que Tá verificando a roupa mesmo Ah, sim Não Não, se quiser Se eu identificar a roupa Tudo bem Mas eu não vou conseguir Identificar a cara Porque ele tava Também tava tampado A máscara Ficou que era a máscara? Pior que agora Não sei se é tudo verde Não sei A máscara Eu não sei Qual que era a máscara O do cara que tava todo Tatuado A máscara dele Era tipo uma camisa rasgada No rosto Camisa preta Se eu pegar um... É que pra mim fazer A transferência do dinheiro Ele me passou um número Com esse número Fica mais fácil Ele tá com uma AK-47 nas costas A gente vai ali abordar O parceiro que tá lá no... Tranquilo, tranquilo Do outro que tava com a AK-47 O camuflado É, ele tava com a AK-47 É, então A gente acabou de encontrar um cidadão Com a mesma roupa e com uma AK A gente vai procurar ali na praça Se eu quiser vir na viatura da rota Pra identificar o suspeito Eu acho que é melhor esperar aqui, hein Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá bom que a gente fica de longe Vamos bora lá, né, mano O cara tá falando que tem um suspeito lá Meu Deus do céu Isso vai dar ruim, hein Eu acho Ih, como é que eu vou ir? Pô, aí não, aí Vai lá no porta-malas Pô, por aí Beleza Beleza Tá bem confortável aí, agora Não, não, não Tô tranquilo aqui Ô, meu senhor Só uma dúvida Você sabe se tem um instrutor de tiro aqui? Um instante, um instante Ô, o senhor pode me indicar Ah, tá Não, não tem problema aí Não sei Pergunta pro policial lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se é o cara A gente só vai guardar, jogar Aquele maluco, ele pode estar, mano? É Vamos ver, vamos ver Não sei, pode, pode Ei, gordão, gordão Tá liberada aí, tá liberada aí Acho que a roupa não era essa aí não A roupa era a mais escura A roupa era a mais escura A máscara dele era um capacete ou era uma máscara mesmo? Então, eu acho que era um... Pra lembrar agora do rosto dele Mas era um conjunto que combinava Então eu acho que era um... Era uma máscara Era uma máscara A máscara era com capacete Alguma condição Não, não, não Capacete puro não Mas a roupa não era essa aqui não Ô, senhor Tonhão Você tá fazendo medo das polícia Caralho Ó, o jornal já chegou lá Aquele dia lá Você não é aquele dia que eu fui embora? Aquele dia que você foi embora? É, quer dizer que eu fui embora É Os caras me sequestraram lá E levaram uma milha minha Só isso Ô, senhor Tonhão Ô, 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 ô seu policial So, mesmo que eu tenho que... Então talvez eu voltea Sabe me... Só sabe... Me dizer com a suspensão daquele carro da polícia lá Que ele subiu esse escadareia aqui muito fácil E eu queria ver aquela sustenção lá É, isso foi boa, né, mano? Ah, entendi Vambora, vambora Vambora Andando de rotinha aqui hoje Só andando de rotinha Tranquilo Cuidado para pegar os caras aí Chegando mais um Nossa, aqui é a peça. Então, Sérgio, a gente vai estar fazendo a busca do suspeito que bate com as características que você informou. Eu acho que assim que eu lembrar o número, é porque eu transferi o dinheiro por um número. Assim que eu lembrar o número, eu volto aqui e passo pra vocês, tranquilo? Eu acho que com o número vocês vão achar mais fácil. Só que a gente passa pra nossa operação de investigação e aí ela pode, depois de muito trabalho, pode acontecer não. Ah, tranquilo. Tranquilo. Muito obrigado aí. Obrigado. Descone aí da guarnição. Boa tarde. Tranquilo. Obrigado. Ah, vambora, né, mano? Já fiz a denúncia ali. O cara me roubou. O cara me roubou. O cara me roubou. O cara me roubou, mano, que tava ali na praça, mas não era aquele ali não, velho. Não, mas a roupa não é igual aquela, né? A roupa é mais escura. Aquela ali é meio clarinha. Esses caras agora vão fernizar o PCC, mano. Vocês lembram que ele falou esse nome, né? Agora, o que eu tô pensando? Ir lá na favela, lá nos caras, hein? Acho que eu vou ir lá nos caras. Tá, tô indo lá na direção dos caras, hein? Tô indo lá na direção dos colombianos agora. Eu vou lá, mano. Vou lá, vou lá. Se vocês quisessem me matar, eu tinha me matado já. Vamos conferir isso aí. Quero saber se foram eles mesmos. Eu tenho quase certeza que não foi, mano. E eu acho que eles vão conseguir recuperar mão de dinheiro fácil. Porque o cara trouxe pra cá, mano. Depois que eu passar todos os detalhes, eles vão recuperar mão de dinheiro. Acho que essa polícia aí não vai recuperar, não, velho. Eles não vão conseguir recuperar. Cheguei aqui no leite, hein? Cheguei aqui no leite. Aqueles corte monstro, né? Já cheguei aqui no leite. Agora eu não sei se eu entro, porque eu perguntei. Se estás a tirar da cidadania, irmãos? Eles falaram não, velho. Então eu não sei se eu entro lá, tá ligado? Eu não sei se eles estão lá. É porque eu não tenho o número de ninguém de lá pra poder conversar, velho. Eu não tenho o número de ninguém. Eu acho que eu já vou entrar lá direto, hein, velho. Eu entro lá porque eu tenho cidadania, tá ligado? Então eu posso ir pro território deles, eu posso. Então eu vou lá. Se não tiver ninguém, a gente volta, mano. Não cuidado, porque se a gente vai... Não tem, volta. Qualquer coisa a gente tá testando a moto, alguma coisa assim, tá ligado? Vambora, vambora. Mas eu acho que eles estão aí sim, mano. Vamos ver aquela buzinada ali, pra ver se tem alguém lá dentro. Aparentemente não tem ninguém, mano. Eu acho que não tem ninguém aqui, hein, velho. Ah, tem, 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 tem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fala aí, irmão. Olá, irmão. Tudo bem? O chefe está, irmão? Sim, sim, irmão. Aquele homem que tem... Essa voz eu conheço. Aquele homem que saiu correndo é o teu chefe, irmão? Sim, sim, sim. Um minuto, irmão. Tranquilo. Podemos esperar lá dentro, irmão? Para não ser vista por aqui por fora, irmão? E ele, mano. Vem, né, cá. Não, vou botar a lamotita lá dentro, irmão. Buenas tardes, sintonhada. Buenas tardes. Essa voz é o cara que tava lá, eu tenho certeza, tá? Só que eu não sei se eu acuso ele, mano. Ixi, bugou o negócio ali. Vai ficar girando igual uma porra. Primeiro eu vou falar com o chefe dele, tá ligado? Eu quero saber o tom que ele ia falar comigo. Se ele tiver um tomzinho, eu já meto o dedo nesse cara aqui. Porque eu entendi a voz. Eu creio que já volto, tá certo? Tranquilo, irmão? Tranquilo. Tá, eu vim falar com o seu chefe sobre isso aí agora. Eu vou esperar ele chegar aí pra passar algumas coisas pra ele. É. Eu nunca mais vi que as pessoas estão no leite. Estás um pouquinho parado? Sim, sim. É por causa de caminhões também, né, irmão? Tá dando muito dinheiro. Mas, mano, se eu não estou muito louco, eu creio que você foi sequestrado, irmão. Certo? Sim, sim. Vim falar com o seu chefe sobre isso também. Sim, sim. O Marechal lhe falaste sobre uma coisa sobre... Tive que ir até lá na polícia do Brasil prestar queixa. Que já estava chegando no ouvido dos caras, né? Tá, porra. Que que é isso, mano? Só fosse ter parabatado no pombo que estava atrapalhando a casa, Tonhola. Tá, tranquilo. Mas um monte de anarmar lá cá. Caraca, o cara mata um pombo com a explosão, mano? Tá aqui, pariu, hein? Que lugar é esse aqui, velho? Ah, Marechal, cadê tu, fi? Caraca, o tamanho daquele L ali, velho. Beleza, velho, vai e volta, né? Eu creio que o Marechal tivesse problema também no rádio, na cidade. Eu creio que demorou um pouco para voltar. Se você quiser, quando o Marechal voltar, eu mando uma mensagem para você. Mas pode demorar quanto tempo, irmão. Eu não sei, irmão. O Marechal suimista do nada, irmão. Se está correndo do carro, suimista do rádio. Eu creio que em uns 10 minutos, ele fala sobre o que aconteceu, irmão. Tranquilo, irmão. Então eu vou voltar lá para a cidade. E é só vocês mandarem uma mensagem. Sei lá, mandem... Escreve o número 12, irmão, em anônimo. Que eu vou dar uma olhada em meu celular. Sim, sim, o Marechal não tem o seu número de celular, irmão. Hum, acho que não, irmão. Não sei, irmão. Não sei. Posso passar para você, qualquer coisa. Certo, 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 certo. Vou anotar o número, irmão. Qual é o seu número, irmão? Beleza, qualquer coisa, então é só ele mandar uma mensagem para mim aí, quando ele voltar, que eu entro aí. Que eu volto aqui na cidade. Tranquilo? Sim, 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 certo. Beleza, boa tarde, senhor. Essa é a cidade, mas pelo mal ocorrido. Ah, tranquilo, tranquilo, irmão. Depois eu volto aqui, irmão. Certo, certo. Boa tarde. Eu não falei nada, porque, lógico, né, mano, tem que falar com o chefe, mano. Eu tenho que ouvir da boca dele, se eu ouvir que ele está contando mentira, já era, tá ligado? Vamos embora lá para a cidade, que alguém está querendo falar comigo, mano. É bom que a gente deixe para amanhã, então. Amanhã a gente conversa com o cara aí. Ele não está aí, mano. 10 minutos, pô, 10 minutos, dá para a gente ir lá na cidade, fazer um monte de coisa. Opa, Tonho, sou eu o mecânico e o Vitor está aí, fiquei sabendo que o senhor quer falar comigo. Ah, o cara, o mecânico lá, mano. Deixa eu falar para ele aqui. Mandei lá na fazenda, lá. E agora a gente vai ficar com dois mecânicos. Vamos que a quebra logo tudo de uma vez, né? Então, eu vou lá falar com esse cara, eita. Deixa eu chegar ali na fazenda. A gente está um pouquinho longe. Eu gosto de passar por esse lado aqui, ó, que não tem nenhum radar, mano. Nenhum radar, então eu fico de boa. Se eu fosse lá pelo outro lado, tinha uns 50 radar já, velho. Mano, eu vou recuperar esse dinheiro, velho. Se um milhão é ruim, então eu vou ficar com esses prejuízos, hein. Eu tenho o número, tá ligado, do cara. Eu tenho, eu só tenho que me lembrar, tá ligado? Eu sei, eu sei o número, mano. Eu sei o número de cabeça aqui, velho. Mas eu vou passar para o colombiano o número também, que ele pode checar lá, tá ligado? Lógico, se eu ver que ele, que ele quer mesmo ajudar. Senão, mano, já é, mano. Dou um miguezinho e nunca mais boto o pé ali. Porque se eu deixar só para a polícia, dificilmente eles vão recuperar o meu dinheiro, velho. Difícil, difícil. Acho que o único cara que consegue recuperar o meu dinheiro são os prejuízos mesmo, velho. Aqueles que tem um poder, tá ligado? Sobre esses caras. Aqueles que vende as paradas. Mano, esse cara tá aqui ainda, velho. Eu tô crendo que esse cara tá aqui ainda. Opa, seu Tonhão, tô precisando pagar a taxa do leite. Opa, calma aí, sobe aí, sobe aí com a Kombi. Caralho, o cara tá aí desde aquela hora, mano, que eu comecei o vídeo. 40 minutos. Caralho, velho, 40 minutos pra mim, cara. Pra vocês não, né, porque tá editado. Ele tá ali 40 minutos encostado naquela Kombi, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, esse aí que é trampar, hein, mano. Acho que eu vou fazer um desconto pra ele, hein. Vou cobrar uns 20, humilde, 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 humilde. É que eu tô precisando pagar a taxa do leite. Ah, sim, tranquilo, mano. Você já fez, já trampou aqui, já? Não, não. Primeira vez. Primeira vez, né. Eu peguei a pouco tempo na cidade. Tranquilo, vou fazer uma promoçãozinha pra você. Vim então pra você essa semana, tranquilo? Aí, a semana que vem, volta 25. Sim, sim, sim. Eu vou te passar meu número aí, você anota e faz o pagamento aí. Ou se tiver na mão, não sei. O cara tem delay, mano. Pode falar aí, que eu anotei, porque o meu dinheiro é todo no banco. Tranquilo, é 7049-0121. 7049-0121. Chega igual malandra aqui, ó. Vai ter que mudar essas roupas. Beleza, igual. Não passa o seu RG aí. Olha o que tá anotando aqui. Tiago Hans, 25 anos, tranquilo, irmão. Já memorizei aqui. O senhor pode trabalhar aí, durante a semana. Aí, semana que vem, o senhor pode estar renovando, tranquilo? Esse aí, daí, parece ser do Exército. Dourado. Olha ele, dourado, assim, é do Exército. Pode entrar. Então, Vitor, eu tenho... Eu nem te falei, né, mano, que você passou lá na parada. Agora, se o senhor quiser, né, eu não sei se ainda tá liberado pra assinar o contrato. E pra tu fazer trabalhando aí na mecânica. Você tá com o contrato em mãos aí? Já, já. Calma aí. Mostra aí onde que eu tenho que assinar aqui, que eu assino aqui direitinho. É só assinar aqui nessa partezinha aqui, na linha reta aqui. Aqui onde eu tô apontando. Aqui mesmo na linhazinha, né? Exatamente. Só anotar seu nome aí. Beleza. Beleza, tô anotando aqui. Vou terminar, você me passa aí, tranquilo. Deixa eu ver aqui, Vitor Hugo. Tranquilo, irmão. Tranquilo, já tá anotadinho aqui. Agora o senhor pode trabalhar aí tranquilamente. O seu plano vai ser igual o do gordão lá. A gente divide, tá ligado? Vocês podem usar o espaço ali e a gente divide o lucro. Independente do que vier, fica 50, 50, tá tranquilo? Beleza, beleza. Você já conheceu lá dentro já, né? Eu já fiz umas provas, uns testes com você já. Já, já. Já olhei lá. Eu só vou pedir pra você botar umas roupinhas diferentes quando for usar a mecânica, que os caras podem se assustar, tá ligado? Eu não passei lá, eu vim direto da minha casa pra cá, nem coloquei a roupa. Não, não, tranquilo, tranquilo. Só pra falar, só. É que é meio estranho você tá com uma jaquetão com uma borboleta ali no pescoço. É, eu tava com um terno lá, eu troquei rápido, não deu. Tem que passar lá na minha casa lá depois lá e colocar uma roupa de mecânica. Tranquilo, irmão. Então vá lá então. Você sabe o nome da loja que você compra aquela roupa? Aquela roupa que você... Lá de macacão lá. Rapaz, o nome daquela loja é... O que é o nome daquela loja? Cara, eu esqueci o nome daquela loja, hein, mano. Mas ela é logo aqui, ó. Você vai descendo, vai reto pra lá, ó. Você vira a... A segunda... A primeira direita, você vai virar a primeira direita. Exatamente. A primeira direita você vai subir e na terceira esquerda você desce. Você vai pegar de frente com ela. É perto de um banco? Exatamente. E do outro lado tem um cabeleireiro, é ali mesmo. Ah, tô legal, tô legal. Pá, aproveita lá pra passar e fazer a barba aqui. Tá grande, ó. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, irmão. Tá tranquilo. Só usar lá agora, beleza? Só me passa o seu RG aqui. Só pra me deixar anotado ali. Senão o segredo pode embaçar depois. Aí, ó. Pronto. Doze. Ó, o cara lá voltou. Então, eu mandei ele mandar a mensagem doze. Então ele voltou. Então eu vou terminar com o vídeo por aqui. Amanhã a gente vai ver a versão dos colombianos, demorou? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.